Foram duas semanas assim, isolada e só recebendo comida sem contato físico. Andréia foi diagnosticada com coronavírus. Não precisou ficar internada, mas não podia sair de casa pra nada. O médico ligou e orientou quais eram os procedimentos que deveríamos fazer em relação à higienização, as compras e o lixo. Então, passamos álcool em todas as nossas roupas, limpamos toda a casa com álcool também. Informamos a administração do prédio e eles falaram que prestariam toda a assistência necessária e que estariam higienizando aqui também da maneira correta. Como não existe um medicamento com eficácia comprovada contra o coronavírus, a única alternativa é o isolamento social. Até mesmo o contato com pessoas da mesma família deve ser evitado. Com o isolamento domiciliar, o ideal é que essa pessoa possa ficar sozinha, sem contato com mais ninguém. Mas isso nem sempre é possível. Então, todo o relacionamento interdomiciliar deve contar com o uso de máscara permanente. Todo o material deve ser rigorosamente higienizado e evitar o material entre esse paciente e qualquer outra pessoa que esteja dentro da casa. A Andreia ficou isolada junto com o marido. A irmã dela era quem fazia compras e deixava tudo na porta do apartamento. Quando minha irmã fazia as compras de tanto supermercado quanto de farmácia, ela chegava, batia na porta e saia de perto. Antes disso, eu já tinha tomado meu banho, passado o álcool novamente nas mãos, colocava a máscara, abria a porta correndo, pegava as compras e voltava para dentro de casa. E no caso daqueles pacientes que precisam de uma atenção especial, como crianças e idosos, o médico explica que todo cuidado é pouco. Quanto mais proteção individual ele puder utilizar, melhor para ele. Então, seria uma máscara de uma capacidade de filtração ótima, o ideal seria uma N95. Se puder usar um protetor facial, sempre estar usando um capote para ajudar esse paciente, o ideal é um impermeável. E rigorosamente tendo cuidado de todo o procedimento que for realizado com o paciente, sempre fazer com luva e depois desprezar e higienizar a mão com álcool gel. Fazer todo o procedimento tem que ser acompanhado, antes com álcool e depois com álcool gel. Mesmo que a pessoa não apresente mais os sintomas do coronavírus, é importante manter o isolamento por pelo menos 14 dias. É que o paciente infectado pode transmitir o vírus, mesmo após apresentar melhoras no quadro clínico. Na semana passada, um homem diagnosticado com a Covid-19 veio do Pará para Niquelândia, no interior de Goiás, antes mesmo de cumprir os 14 dias de quarentena. Ele viajou com a esposa, filhos e sogra até a casa dos pais idosos. Já no dia 3 deste mês, um paciente que estava internado no Agacamp, em Goiânia, saiu do hospital antes de receber alta. Ele pegou carona num caminhão e viajou por mais de 1.500 quilômetros até Santa Catarina. O risco primeiro é individual, porque a doença dinâmica poderia ter evoluído com o maior comprometimento do sistema respiratório desse paciente ou outras complicações, já que ele não estaria mais sendo monitorado pelos profissionais de saúde. O segundo risco é o coletivo, ele ficou expondo todas as pessoas que não tinham a menor noção que esse paciente era um portador sintomático da doença e, obviamente, ele contaminou, quer dizer, ele levou a transmissão para a coletividade. Os números do coronavírus em Goiás estão crescendo num ritmo mais acelerado nos últimos dias. Já são mais de 60 mortes em todo o estado e os casos confirmados já passam de 1.200. E a previsão para as próximas duas semanas não é nada animadora. Agora nós estamos entrando no maior número de casos na nossa região, né? Então, nessas próximas duas, três semanas, a gente com certeza vai assistir um aumento acelerado desses casos. Pelo menos é o que nós estamos prevendo, a não ser que haja alguma mudança mais significativa no nosso cenário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.